Pô, Ramos é o suco, velho. Calma, calma, calma. Ramos, 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 Ramos. Bora, o time precisa de tanque aqui, engage maluco, doideira, botar a cara. Nós tá tryhard, só que, pô, faz tempo que eu jogo de Ramos, hein, mano? Deve ter umas duas semanas. Caralho, mano. Olha a Fiora apavorando o maninho, velho. Demorou ligar o fantasma, agora morreu. E aí, mano? Fiora é o top laner mais roubado do League of Legends, velho. Como que explica isso aí, velho? Acho que eu posso meter o louco aqui, galera. Vamos ver? Ele não vai morrer, infelizmente, aí. Eu sei disso. Opa! Falei pra zicar. Já emenda, já emenda, já emenda, mano. Já vamos tá emendando, já vamos tá emendando. Usa o novo fantasma pra isso, tá ligado? Ponta a ponta, família. Point in the point. Novo fantasma. Mano, o fantasma, quando você mata alguém, ele meio que reseta, tá ligado? Você ganha uns speed, ganha uns negócios assim, saca? Esse é o famoso gank pela lane, hein, mano. Tô com medo não, mano. Não sei se vocês percebem, mas eu não tô com medo não, velho. Não tô com medo, velho. Deu pra perceber que eu não tô com medo? Dá um flash de ataque nele, amigo. Não. Ah, que isso, mano. Vamos lá de babá eletrônica, né, mano? Lembrando que os laners, o jungle, ele é babá dos laners, tá ligado? Vamos lá de babá aqui. Tentar aliviar pra esse menorzinho. Eu preciso de prioridade mid, mano. O Azir não pode só aceitar a pressão, não, mano. Eu preciso saber pra onde o Yasuo foi. Ah lá, ele entrou na minha jungle, tá? Tem o Yasuo e o Dianna Bot, mano. Então provavelmente esses dois caras vão tomar dive. É a play mais óbvia do logo. Então é só eles saírem correndo. Vamos ver se eles dão conta. É só sair correndo. Mano, a play foi desenhada, galera. Papo reto tava muito na cara o que ia acontecer, velho. Vai ser esse, delegado. NT? Pô, que merda, velho, mano. O combo deles é muito facinho, velho. Oh, calma aí, Dianna. Calma aí, calma aí, Dianna. Que que é isso? Que que é isso, Dianna? Bora, Azir. Bora, Yumi. Bora, Yumi. Boa. Tá, foi worth, hein, galera. Vai ter que ser você mesmo, amigão. Você foi o escolhido aqui, o que sobrou. Imagina, ninguém morre aqui. Isso é engraçado. Essa torre do mid tem que cair, hein, brother. Como é que ela vai fazer pra levar essa carniça aí, mano? Nossa, olha o HP que eu fui ajudar o cara, mano. Caralho, Dianna. Olha o HP que eu fui pra dar uma moral, hein, velho. Torre, torre, torre. Vamos, vamos, vamos. Vou meter o louco, vou meter o louco, velho. Vou meter o louco. Nossa, o que eu tô fazendo? Dei o dano que dava, mano. Valeu, Cauê, Ramos, mano. Peraí, Cauê. Morre não, morre não, morre não. Ai. Pô, que merda. Tá bom, galera. Pegamos o Torre Comeback mid agora. Aquela do top, o Azir pegou. Se pegar essa do bot... Ah, não é Torre Comeback mais, mano. Mas se pegar a Torre tá bom, eu fecho meu item. Nossa, fizeram muito rápido, hein, velho. Nossa, mas fizeram rápido demais. Não foi não, mano. Pô, mano, seria muito pica se a Gwen conseguisse matar aquele cara, velho. Tipo agora, que é o que tá rolando, ó. Perfeito, velho. Perfeito. Era só isso que a gente precisava. Agora, mano, ou eu engajo de maluco ou nós fica de boa, velho. Tô jogando no slow aqui, não sei se vocês repararam. Tô indo bem no talento, tá ligado? Pra não fazer merda. Yumi, você saiu de dentro de mim ou eu tô louco? Yumi, você saiu de dentro de mim, Yumi? Eu tô muito doido, será? Yumi, entra em mim, porra. Eu tô morto, mano. A não ser que a Yumi me cure. Nice, galera. Boa, 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 boa. Ganhamos. Caralho, foi no limite, hein, mano? Quase que dá caca, mano. Se morrer esses dois aí, fodeu, tá ligado? Não decidi meu item ainda, mas vai ter que ser randuinho. Caralho, eu falei e o donate veio, né, velho? É esse aqui mesmo. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Tá ruim isso aqui, hein, velho? Tá bem ruim, velho. Nossa, Azir, obrigado, irmãozão. Tá com cara de que vai dar ruim isso aqui, velho. Não sei porquê. Não! Ah, velho, se eu não morro no tornado, cara. Caralho, deu muito dano nesse tornado. Nossa, mano, eu jurei que eu ia voltar ali e dar um pum. E o Azir ia conseguir dar o dano, velho. Faltou atenção na play? Acho que não, mano. Só tomamos mesmo. Acho que eu não falo que foi atenção, não. Aqui agora eu quero meter o pé, hein, mano? Será que virar aqui é o Dream mesmo? Checa direitinho aí, Gwen. Checa direitinho se virar aqui é o suco. Vamos jogando, vamos jogando, vamos jogando. Vamos apertando as teclas. Vamos apertando as teclas aí, ó. Beleza. Oi. E aí, meu chato? Entra de mim, Yumi. Consegue? Yumi? Yumi, entra de mim que eu busco, Yumi. Aê. Eu morro pra ele. Calma, tem que ser um talento. Agora meu post-shock voltou. Tá em casa. É GG mid, talvez. Não, nossa AD carry morreu. É battle? É battle. Tem que ser battle. Dá pra ganhar essa carniça, mano. Tá vendo que dá, velho? Handuin, agora talvez eu comece a tomar um pouco menos de dano, né, mano? Eu preciso saber usar Handuin na hora certa também, mano. O ativo do Handuin é um dos bagulhos mais quebrados, galera. Sem maldade. Ele tira crítico e dá slow, né? Bora, bora, bora. Agora é torre. Agora é torre. Agora é torre. Rotação da bot. Vamos ser adulto na gameplay, mano. Adulto, gameplay, velho. Pode vir que eu não morro, não. Pode vir que eu não morro, não. Pode vir que eu não morro, não. Me lembrou aquela... Vai pegar sim. Vai pegar nunca. Dá GG nessa carniça aí. Era só dá GG, não era não? Não era. O que você faz, Gwen? Você bate nessa torre aqui e pega dois inib pra nós, mano? Aí nós temos dragão ancião e depois fica fácil dá GG. É isso, né? Dragão, B, battle. E depois é só finalizar o jogo mesmo, mano. Vambora. Continua puxando. Nossa! Caralho, velho. Os caras estavam de casinha. Vocês viram, velho? Que ele estava de casinha? Porra, essa... A gente ainda luta, velho. Pra porra, é. Nice. Agora é só dar um engage gostoso. De preferência na Diana. Nice. Ganhamos, hein, galera? Que isso, hein, velho? Desacreditado por alguns, mano. Conseguimos ganhar isso aqui, rapaziada. Que isso, velho. Olha esse paciente segurando. Lembra aquelas merda que deu no early game no bot? 22 mil de dano. Dano recebido. 43 mil. Dano alto mitigado, né? O dano que eu deixei de tomar. 86 mil, velho. Tá bom. 715 pontos, hein, galera? Vambora que hoje é o dia do PDL, tá? Tá? Tchau, 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 tchau Tchau.